Antes de começar esse vídeo, eu queria comentar algo com vocês. Além de economista, trabalho e adoro um segmento da economia brasileira, que é o agronegócio. É um segmento, na realidade, que nós vamos conversar aqui com vocês. Vocês já devem ter percebido que tenho trazido algumas pessoas para discutir e comentar um pouco com vocês sobre o impacto do agronegócio na economia brasileira. E não é à toa que ele representa aproximadamente um terço de toda a nossa geração de renda, toda a nossa geração de riqueza via PIB. E hoje eu trago aqui para vocês a Bruna e o Benjamin, eles que são alunos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a nossa querida e gloriosa Exalc. E a ideia que eu queria que eles comentassem um pouco para vocês e levassem um pouco dessa discussão é falar sobre o True for Food. É um evento internacional que esse ano aconteceu no Brasil, mas eu queria que eles contassem um pouquinho sobre, mais do que o evento, contassem também sobre a ideia central desta iniciativa. Qual que é a ideia central do TFF? Bom, desde 2012, esse programa mobiliza jovens de todo mundo em torno dessa questão que o Haroldo colocou para a gente. Então, como alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? As respostas são variadas e há uma combinação delas rumo a essa solução. E ano a ano o desafio foi tentando mobilizar de diferentes maneiras, universitários principalmente, mas esse ano teve uma grande mudança. A organização oferece uma plataforma para que esses jovens, entre 18 e 35 anos, desenvolvam durante o período de dois meses aproximadamente, um projeto que vai impactar a sua comunidade e que tenha um perfil empreendedor. Bruna, pelo que você está falando e comentando para a gente aqui, na realidade, um pilar central do TFF é promover e dar, na realidade, visibilidade a projetos que tenham impactos locais, ou seja, a projetos que tenham impactos nas suas comunidades. Vocês vão perceber que nós vamos falar aqui, muito fortemente, que um pilar essencial para destravar a produtividade é a inovação. E quando a gente olha para o que a Bruna está falando, é um movimento que apoia em grande medida, inclusive, startups para o agronegócio. Então, se você quiser comentar, inclusive, o caso de um projeto que você orientou e acompanhou, seria até interessante para quem está nos assistindo. Como embaixadores, a nossa missão, além de divulgar o desafio, é capacitar as nossas comunidades para que eles possam propor essas soluções. Então, a minha realidade aqui na Exalc, eu ministrei diversos workshops para os grupos de extensão, da área de agricultura de precisão, de manejo integrado de pragas, que são áreas proeminentes do agronegócio, mas também atuei produzindo conteúdos, mídias digitais, cartazes, até que essa ideia chegou lá no pessoal da Universidade Federal de Goiânia. Eles têm uma startup há mais ou menos cinco anos, chamada NutriCants, e eles trabalham com a produção de chocolates naturais, com cacau também, mas à base de extratos vegetais, principalmente, com hortaliças, e são produtos oriundos da agricultura familiar. O fundador dessa startup teve como grande motivação a irmã com diabetes, então faz a gente pensar, além da produção agrícola, para a questão da saúde das pessoas. Está sendo muito pautada atualmente a questão da obesidade, da má nutrição, e esse, além de toda a inovação da ideia, foi um dos motivos para eles terem sido escolhidos como finalistas. Através desse trabalho de divulgação e de capacitação, a Toll for Food ofereceu para os embaixadores quatro convites para a gente selecionar pessoas da nossa comunidade que tivessem o potencial para difundir essas ideias. Eu levei pessoas próximas a mim, que tinham me ajudado na elaboração desses materiais, e também achei interessante abrir um processo de seleção na Exalc para agraciar pessoas que não estavam diretamente no meu convívio, mas que eu acreditava que poderiam divulgar a ideia e fortalecer essa iniciativa. Então, uma delas foi o Benjamin e outra delas foi o Haroldo. Por isso você está assistindo esse vídeo aqui. É, eu achei a atitude da Bruna muito nobre, porque ao invés dela só escolher quatro pessoas que fossem do convívio dela, ou que ela tivesse uma relação direta, ela deu dois convites para pessoas que ela confiasse que iriam difundir a ideia do projeto, e abriu mais esse processo seletivo para duas outras pessoas que ela talvez nem conhecesse, também pudessem difundir a ideia. É, o que o Benjamin colocou é que é bem legal que eu e ele participamos aqui desse processo seletivo e representamos a Exalc nesse evento. Ou seja, você que me ouve aqui falando sobre economia toda semana, além disso, gosto muito de estar antenado e participando de eventos como esse, principalmente ligados à economia e à agricultura de um outro lado. E o que é interessante, aí para continuar a nossa discussão aqui, é mostrar o seguinte, quando a gente olha para alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050, nós temos dois desafios. Qual é esse desafio? Hoje, quando a gente olha para a nossa atual estrutura de produção agrícola, um terço dos nossos alimentos, eles são desperdiçados, seja na logística, seja na distribuição ou até mesmo na produção. Então, o primeiro pilar que nós temos que olhar é reduzir esse nível de desperdício. E o outro pilar que é interessante é aumentar a produtividade. E aí eu queria passar para vocês dois discutirem um pouquinho quais temas foram discutidos, ou até mesmo empresas que apresentaram essas discussões relacionadas ou à minimização de resíduos, ou a quais formas nós vamos olhar para aumento de produtividade. Em grande resposta a essas questões pontuadas pelo Aroldo, a gente pode citar como destaque uma das empresas que foi finalista em 2016, e a AgroSmart, né? É uma empresa sediada em Campinas, de muito destaque nacional e internacional, e que ganhou muita projeção durante o tal For Food. Esse ano, o evento comportou um tipo diferente de formato. Então, foi a primeira vez que nós tivemos o TFF Academy, que os participantes tiveram a oportunidade de imersão em diversos tópicos atuais, como Big Data, GIS, complexidades da nutrição humana, a questão também de tecnologias apropriadas para pequenos agricultores. E, então, além da premiação para os dez times finalistas globais, entre eles, alguns brasileiros, os participantes tiveram essa oportunidade de trocar experiências. Então, acho que o que eu destacaria de diferente no formato desse evento é o entusiasmo dos jovens, né? Então, é um evento colorido, cheio de discussão, de debate, de metodologias diferentes. Não é meramente expositivo também. Então, traz essa força da juventude, com seriedade e profissionalismo para discutir essas questões, o que é muito necessário, e realidades de diferentes partes do mundo. Então, é uma imersão e troca de culturas muito bacana também. No segmento de desperdício de comida, que o Haroldo falou, que um terço do alimento produzido, aproximadamente um terço do alimento produzido mundialmente, é desperdiçado, uma empresa que chama muita atenção, que foi, inclusive, finalista e foi uma das ganhadoras, né? Uma das ganhadoras, foi vencedora do evento, isso. É a Coding Plus, que é uma empresa da Nigéria, que desenvolveu um produto à base de... O substrato é a casca de camarão, que visa alongar a vida do alimento no supermercado. Então, olha só o que interessante que ele está colocando. Você tem uma empresa vencedora, uma empresa, inclusive, africana, utilizando aqui o substrato do camarão, justamente para aumentar a vida útil de um produto, seja na logística ou distribuição. E o que é interessante... Fabrício, agora eu vou fazer um merchan para você, cara. Um exemplo típico de um produto que conheci era um ketchup feito a partir da casca da banana. É o Feitosa Gourmet. Fabrício, depois você manda o dinheiro aqui do merchan, beleza? Mas o que é interessante comentar é justamente essa ideia. Qual é a ideia? Juntar jovens do mundo inteiro para discutir durante uma semana soluções principalmente inovadoras com vistas a olhar esses dois pontos. Redução de desperdício e aumento de produtividade. E quando a gente fala de aumento de produtividade, a produtividade pode ser destravada por diversas formas. Seja através de novas tecnologias, como a Bruna falou aqui, desde Big Data, GIS, enfim. Ou até mesmo olhando para novos alimentos. Alimentos esses que vão atender nichos de mercado. Então você que está assistindo esse vídeo sobre uma ótica de economia, é importante perceber que dentro dos modelos de negócio, você vai ver uma série de surgimentos de novos produtos para atender determinados nichos de mercado. E além disso, outro ponto que eu queria que eles comentassem aqui é o seguinte. Quando a gente olha para esse evento que foi feito no Rio, curiosamente foi realizado na Escola Eleva. Escola essa que tem como um dos sócios o nosso querido Paulo Leman. E o que é mais interessante, olhando inclusive para novos modelos dentro da educação. E disciplinas que inclusive eles têm nas aulas, foram disciplinas apresentadas durante o evento. Seja através de design thinking, ou comunicação, ou liderança. Então eu também jogo a bola para vocês, para comentarem um pouco disso. Vocês aí da graduação, ou jovens, como essa pessoa que vos fala. Qual é o papel da juventude, ou qual é o papel principalmente hoje da agricultura, como propulsora do crescimento econômico, principalmente olhando para a economia. Mas principalmente, o que você resumiria todo esse evento, ou essa discussão, e passaria para quem nos assiste o seguinte. Por que quem nos assiste interessado em economia deveria se preocupar sobre como alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? Acho que a realização do evento na Escola Eleva nos traz uma série de reflexões sobre o nosso atual modelo de ensino. Então, durante essa semana de imersão e troca com pessoas de diferentes partes do mundo, eram mais de 50 países que estavam lá representados, nós percebemos claramente essa necessidade da educação se direcionar para um modelo que seja mais criativo, focado na resolução de problemas, e também na interdisciplinaridade. O conhecimento técnico, sem dúvida, é extremamente necessário. Mas além dessas disciplinas que o Haroldo pontuou, os alunos também têm aula de inteligência emocional, né? Então, profissionais equilibrados, que saibam pensar fora da caixa, e que tenham esse pensamento voltado para resolver os problemas da sua comunidade, são extremamente necessários. A filosofia da escola, eu acho que tem muito nexo também com a proposta da organização, do TFF. Principalmente a Chrissy Spikes, que era meio que a cabeça, assim, a organizadora do evento, sempre comentava sobre o multispectral thinking, que é um pensamento multidisciplinar, assim, sabe? Pensar em vários aspectos para pensar sobre a mesma coisa. Resumindo tudo isso que ele quis dizer, ou seja, pensar a economia e pensar soluções de formas diferentes, envolvendo complementariedade de ações e disciplinas. Ou seja, não basta que eu tenha um ótimo conhecimento econômico, mas se eu não conheça a minha realidade local. Ou como aquela ação gera um impacto, de fato, na minha localidade. Grosso modo, o que a gente colocou aqui para vocês foi o seguinte, olhar todo esse processo, ou seja, de crescimento de produção, e dentro da economia, esse crescimento de produção está ligado também a crescimento de PIB. E o que a gente colocou aqui para vocês foi olhar para a educação, olhar para a produtividade, olhar para a inovação. Esses são os pilares essenciais daquilo que nós chamamos de crescimento econômico. Bom, o meu envolvimento com o Tall for Food vem desde 2015, no final de 2015, em que eu propus um projeto também, então eu já fui parte de uma equipe. A gente propunha a questão de uso de dados abertos na agricultura e na alimentação. Infelizmente, esse projeto não foi selecionado como finalista, mas nós cumprimos todas as tarefas que estavam previstas no portal da organização. Acho que é nítida a necessidade de algumas mudanças no modo com que a gente aprende, e também no modo com que tudo nos é ensinado. Então, acho que uma diminuição na carga horária de disciplinas, menos permanência em sala de aula. Hoje a gente tem um curso de graduação que é excessivamente lotado, não temos tempo para nada. É uma diversificação das metodologias de aprendizagem e também de avaliação. E, no geral, um ensino que foque no aluno e na capacidade que ele tem de resolver problemas, né? De nada adianta a gente ter laboratórios superequipados, professores muito bem capacitados, sim, mas se o nosso método de aprendizagem ainda está um pouco engessado, muito paralisado, não é dinâmico, não incentiva a criatividade, ou a liderança, a comunicação. Então, alunos que são extremamente bons tecnicamente, talvez não saibam comunicar tão bem os seus conhecimentos, né? E acho que é isso que o atual For Food nos provoca, né? Como formar líderes? Como formar a próxima geração de transformadores para as questões e os desafios desse século, que já são bem notáveis pela gente no nosso cotidiano? Galerinha, a ideia central aqui foi discutir um pouquinho, quebrar o gelo. Vocês estão percebendo que são dois alunos de graduação que estão trazendo um conhecimento enorme e uma bagagem, uma experiência de um evento internacional e compartilhando um pouco com vocês. Antes de fechar, eu queria provocar, aqui nessa discussão que a gente falou um pouquinho do papel das universidades também, eu queria comentar sobre o caso de um colega que conheci, o grande Iago. Você que está me assistindo aí, Iago, você que é de Itajubá. A Universidade de Itajubá tem um caso bastante interessante, tem uma incubadora, onde os alunos têm a oportunidade de terem os seus projetos, terem as suas ideias catalisadas dentro da própria universidade. Um exemplo é o que a Bruna colocou que é a AgroSmart, empresa essa que nasceu dentro da universidade e hoje já ganha propulsão mundial. Então esse é o papel da universidade, não só o papel do ensino técnico, mas também de ser uma grande facilitadora dos empreendimentos, dos negócios e das ideias. Então eu quero fechar agora jogando a bola para a Bruna para que ela possa deixar o site, dicas, onde a pessoa quiser assistir, principalmente você que está nos vendo e tem interesse principalmente em como olhar para este evento, como olhar para essa iniciativa e como principalmente mudar a sua realidade local. Durante esses cinco anos de existência, os temas propostos pelas equipes ao redor do mundo foram diversos, né? E bem relacionados às temáticas que estão emergindo em torno da agricultura e da alimentação. Então tivemos novos alimentos, a questão de logística, desperdício, de agricultura de precisão, também de economia, economia circular, novos modelos econômicos. Então a gente sabe que existem por aí uma série de iniciativas que precisam ganhar projeção. Então através do Top for Food é uma grande oportunidade das pessoas escalonarem seu projeto, como aconteceu com a AgroSmart, de ganharem projeção também mundial. Então se você, que já tem um projeto em desenvolvimento, já tem uma startup já nos primeiros passos, ou mesmo estudante de graduação, pode se inscrever na plataforma oferecida pela organização. Lá tem uma série de tarefinhas bem legais para vocês cumprirem, bem dinâmicas. E vocês produzem um pitch que vai ser avaliado pela equipe do Top for Food e podem ser um dos dez finalistas globais no desafio de 2017, né? Vocês podem conhecer mais a respeito das equipes vencedoras de anos anteriores no site da organização. As inscrições, infelizmente, ainda não estão abertas, mas vocês podem se familiarizando com as ferramentas que eles propõem, né? Muitas ferramentas diferentes ao que a gente está acostumado no nosso modelo de ensino, né? Focadas em design thinking, na inovação, na colaboração. Então eles prezam muito por equipes que sejam interdisciplinares, com diferentes backgrounds, e que estejam de fato comprometidas com essa missão, que é muito desafiadora e que é ao mesmo tempo motivadora para nós como estudantes e profissionais, né? Como alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Portanto, espero que tenham gostado desse vídeo bem diferente. Na realidade, o canal também vai trazer um pouco disso. Discussões inusitadas, discussões novas e também abrir um espaço para você ou compartilhar a sua ideia ou compartilhar seu movimento ou, principalmente, como a economia afeta, de fato, a sua comunidade, a sua realidade local. Então, fechando aqui, obrigado, Bruno, obrigado, Benjamin. Se inscreva no canal economicamente. Valeu, galera! Tchau, tchau!